O que a gente quer saber? Tudo da Rogéria. A Rogéria foi uma pessoa que guardou dinheiro, ela tem bens, ela comprou apartamentos, casas, joias. Olha, Elisa... Ela conseguiu conquistar tudo isso? Então, a Rogéria tinha uma vida muito tranquila, né? Muito tranquila. Ela tinha a antiga empresária dela que cuidou dela, né? Que é a grande amiga dela, que sempre administrava tudo. Ela tem, sim, tem um apartamento em Copacabana, porque ela morava no Leme e em Copacabana ela alugava, né? Airbnb pra ter mais uma rendinha, né? Mas ela tinha uma vida super tranquila. Nesse parâmetro, eu nunca, após o falecimento dela, né? Muitas pessoas vieram me perguntar sobre isso. Eu não entrei muito nessa particularidade porque eu deixei a par da família. Tá, então os bens ficaram para a família. Para a família. Eu... A única coisa que eu fiquei foi um terço, que nem tá aqui porque lá lá foi pra Aparecida do Norte e eu tinha dado pra ela, pra ela abençoar, né? Mas a Dade, disseram que você que ficou com todos os bens. Não, nada. Nada. Provo. Nada, 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 nada. Ficou pra família. Essa par... Logo que ela faleceu, né? Ela não deixou nada pra você? Não, não, não. Nada, 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 nada. Só lembranças boas. Mas ela queria. Ela queria. Não deu tempo. Ela queria deixar? Não deu tempo. O que ela queria deixar pra você? Não deu tempo. Tanto é que eu tenho isso até em situações minhas, dela particular, que ela falou assim, olha, caso venha me acontecer alguma coisa, cuida do meu nome, cuida das minhas coisinhas, porque ela sabia que eu ia fazer. Porque a Rogéria me tirou de São Paulo, logo que o Ronald, que cuidava dela no Rio muito bem durante muitos anos, faleceu. Ele faleceu. E ela tava lançando o livro, Uma Mulher e Mais um Porco, de Márcio Pascual. E ela chegou em São Paulo pra fazer todos os lançamentos. Falei, e aí, meu filho, agora? Falei, agora tem que ir pro Rio com você. Então, ela me levou. Quando eu cheguei no Rio, eu dei um up nela. Foi o livro que fizemos todos os programas, tudo. Aí veio o show estrelíssimo, que a gente pensou juntos. Aí fazendo aqui, fazendo ali, daqui a pouco filme junto também. Então, tipo, eu dei uma erguida novamente nela.